A gente vai ver hoje as calotas que eu comprei e coloquei no vídeo anterior, se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo anterior, elas vão vir dessa forma aqui, ó. Aqui a gente tem a logo da Elite Motors, a gente vai abrir aqui rapidão pra dar uma olhada nessas calotas. Então aqui, vamos abrir. Olha só, o caixa aberto, eu vou tá retirando aqui uma das calotas, como eu falei pra vocês, esse daqui é o modelo preto fosco, vou tá abrindo aqui, fosco black. Já comprei as quatro, pessoal, no caso que eu precisava das quatro. Duas, três, quatro. Dentro dela, a gente vai ter um adesivo da Ford. No caso aqui, pessoal, pra Ford que é essa, pra Ford de carro, vai dar certo, aro 14. Acredito que deem todos os carros, na verdade, de aro 14. Como vocês vindo aqui, ó, bastante bonita, bastante esportiva, bem legal, gostei bastante da cor, pessoal. E, como eu vi anterior, deixo lá, como é que um camarada colocou no Ford de cadeira, ficou bem maneiro. Aqui, vocês deixam aquela aí de enroscar. E que é o seguinte, pessoal. Vocês vão pegar lá no carro, vão tirar a calota anterior. Se tiver 100 calotas, é mais fácil. Só vai tirar dois parafusos. Vai encaixar lá. E assim que você terminar, você vem aqui e encaixa essa calota e vem e enrosca. Dessa forma aqui. Pra terminar, se você quiser, você pode vir, tá colando o login da Ford aqui. Ficaria dessa forma aqui. Pra mim, pessoal, sinceramente, eu acho que eu não vou colocar. Eu prefiro que a cor fique toda ela preto fosco, porque se isso aqui fosse preto fosco, beleza. Mas não é. Então, não vou colocar. Vem quatro, caso você queira ir tá colando no seu carro. Mas, no meu caso aqui, eu não vou colocar na roda. Vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo, de onde eu comprei. Foi mais ou menos R$ 85,00, pessoal. Lembrando que na Shopee aí, muitas vezes, vocês conseguem cupom de desconto de R$ 5,00, de R$ 15,00 até. E gostei bastante. Depois eu vou instalar no carro e vou mostrar pra vocês como ficou isso. Seja o canal. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?